Na verdade, essa... Ó, tô nervosa, gente. Isso aqui não é minha área, não. É a música que a gente sempre tenta tocar, né? Que virou meio que o hino da gente. Como é que é? Você é malé. Joga a bola no meu pé. Sai um pouquinho, vai. Eu toco melhor violão, caramba.